Quem é a pessoa que faz o seu coração bater mais forte? Aquela que vem à sua mente quando você escuta as músicas mais românticas. Tenho certeza que uma das lembranças mais fortes é o cheiro desse alguém. Acertei? Então agora eu vou te mostrar presentes para o Dia dos Namorados no Boticário para tornar essas lembranças ainda mais inesquecíveis. Cola no zine logo depois da vinheta. Começando pelo presente das mulheres. Se a sua namorada gosta de brilho e muita sofisticação, o kit Elize Nui é perfeito para ela. Ele tem esse perfume que é maravilhoso, tem um formato que se parece com uma joia e ele foi elaborado com rosas colhidas ao amanhecer. Tem também um hidratante iluminador corporal que deixa o corpo cheio de glitter, deixa a mulher linda. E também uma Necessaire feita exclusivamente para o Dia dos Namorados. Toda cheia de brilho, maravilhosa. E se a sua namorada é mais alegre, a gente sugere o kit Egeo Dolce que tem essências de algodão doce e marshmallow para deixar o dia dela mais alegre. Ele vem com um merengue, que é um hidratante corporal, uma colônia também dentro dessa linha e uma Necessaire feita especialmente para essa data e com esse espírito bem alegre e bem divertido. E agora para iniciar com o estilo, as sugestões para os homens, a gente tem uma das linhas mais famosas do Boticário, que é o Malbec. Esse Eau de Parfum é uma edição limitada, é mais para colecionadores, porque além da embalagem linda, ele tem uma fragrância bem marcante, que é o Malbec Signature. A maioria dos homens gosta de ter uma vida mais prática, então com esse kit para viagem você vai facilitar a vida do seu namorado, porque ele vem com uma espuma hidratante para barbear, um balme hidratante pós-barba. Ele vem também com um gel para banho, que serve tanto para o cabelo quanto para o corpo e também um antitranspirante da linha Zahad. Eu espero ter te ajudado nessa missão tão difícil, afinal presentear quem você ama é uma responsabilidade tanta. Mas agora que já ficou fácil, é só garantir a sua escolha em uma das lojas do Boticário aqui em Juiz de Fora e claro, marque aqui também nos comentários o seu amor para você também ganhar um presentão desse. Tchau, tchau e até a próxima!